Chorar Meu alimento é o amor que você me dá O seu amor me faz bem no café da manhã Meio-dia eu sou fã do prato que você me serve Esse prato é um recheio de amor e carinho Sobremesa é sempre um beijinho Isso você não esquece Chorar Pra que não vou chorar? Eu tenho você comigo e não vou mais chorar Meu alimento é o amor que você me dá No jantar tem uma mesa repleta de amor Você me chama pra mesa e eu vou Com a boca ardendo em desejos Novamente você serve-me um prato de amor E pra tirar da boca o ardor Você traz sobremesa de beijos Chorar Pra que não vou chorar? Tenho você comigo e não vou mais chorar Meu alimento é o amor que você me dá Por que é que vou chorar? Por que é que vou chorar? Eu sou tão feliz com você Você é tudo que tenho na vida Você é tudo que tenho na vida Você me faz tanto carinho Esse seu jeitinho de me dar Esse beijinho amalhado É tão bom ter você comigo aqui Eu sou tão feliz com você 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 O que é isso?